Continuação do audio tutorial Um tempo sem bater Tu vejas que é Já foi, já morreu Eu já subi do nível Pronto, vamos aqui com Shift F11 Shift F12 Está, demos do cabo do gajo Partimos do nariz, entra A força poderosa fez com que seu corpo se recuperasse após cair no chão E um bocado de sangue zorou da boca dele Você levantou o crepes ou no peito caído da outra pessoa Olhou para as pessoas ao seu redor com um sorriso e disse Que eu não pretendia estragar suas boas assuntos Diga-me, você está desconfortável De por cima agora vamos voltar contra muitos Acho que a minha vida está baixa, não pus ali Eu não sei se a água também recupera a vida Mas poderia ter feito isso, não era? Vai estar, só então as pessoas ao seu redor reagiram e correram com o juro Vamos atrás de mim Quais são vários, vamos aqui com Shift F11 Equipamento Aqui com a uma Vamos aqui com aca Eu acho que já que vou recuperar um bocado de vida Vamos aqui com aca Vamos fazer três Vamos lá Vamos abocar Vamos aqui Toma, para de espalho Descata Descata, não morro Descata Toma Toma, toma Toma, toma Toma Vamos eu também, só falta um Vamos tentar, eu vou voltar Tu sem manos, não, não consigo Consegui Toma, tu me escapa Toma, toma Toma, toma Toma, você vês? Eu uso muito K, como vocês viram E ganhamos a todos Limpámos todos sem morrer Eu acho que ali realmente a água faz com que ele recupera vida Vamos aqui ver a shift F11 Com o speech e story Jesus, enter Vamos lá, enter O rosto desta última de repente ficou vermelho Você estava apenas pintando com ela Afinal, você assaltou Você apalcou desencredadamente a cintura macia da mulher Depois retraiu a mão e progressou em direção à esquina da rua sem olhar para trás Você deixa a mora Não abusamos muito Só um bocadinho Vamos dar enter E pronto, já estamos outra vez em jogo, pessoal Com o H veja a minha vida e a minha mana Ó, eu tenho 255 de vida e tenho 170 de mana Se eu fizer agora a segunda tecla à esquerda do backspace Ele dá este som Está a meditar e com o H posso ver Minha vida a subir Minha vida a subir A mana a subir agora 260, 260, 260 de vida 260 de mana Volto a posicionar a mesma tecla Segundo à esquerda do backspace Pode não ser igual no teclado português Brasil, pessoal Tem este detalhe Vocês depois configurem as teclas ao vosso gosto E ele para de meditar Portanto, pessoal Estamos aqui na estrada O que é que eu tenho que fazer agora? Posso vir aqui com o escape Comunidade Fênix, pessoal Para continuar Comunidade Fênix ainda é a casa do nosso personagem Vamos então Eu sei onde é que é Temos que ir para o sul Estou indo para o sul já Se eu quiser correr rápido Agora que nem fui preciso Vamos andar Vamos um pouquinho para o meio da rua Melhor Vamos agora para a direita E com o Otávio Vou vendo O que aparece aqui Se eu quiser correr com ele Deve-me dar-lhe velocidade Ele até parou ali Porque tem aqui uma trama Espera aí Rua Você anda de forma irregular Com a estrada na periferia da cidade E as luzes de neão vão ficando aos poucos para trás Você sabe que a antiga área habitacional Onde você mora não fica muito à frente Já estamos perto Portanto, só tínhamos que ir para sul E para a direita depois Sul e leste E estávamos aqui perto já Da comunidade Fênix Mas ele não chegou a entrar bem Nem na parte dele Porque ele está todo bêbado Deu aquela mensagem Só de chegar perto de casa Deu-me logo esta mensagem aqui Vamos continuar a dar a entrar Mas neste momento E depois para o céu escuro E não pôde deixar de sorrir amargamente Com certeza A essência da vida É uma situação imprevisível e desamparada Felizmente Você já aprendeu Conviver com a situação Você apertou as roupas Simplesmente se deitou no banco Olhando a chuva caindo do céu Suas poupas gradualmente ficaram pesadas E sua consciência finalmente Se dissipou sem avisar Adorme-se lá na pragem Uma frieza O que é que é isso que lhe deu frio? Ficou todo molhado Ou seja, o Porsche passou E aquela água toda Foi esparcida Para cima do homem Quem é que nunca Passou por isso? Pessoal, nós já passamos Tantas vezes por isto Os caras passam por cima Das poças E molharem-nos todos E aconteceu isto Ao nosso pobre homem Ficou todo molhado E enxercadinho Cheio de frio Por causa do Porsche Passar ali Por cima da poça Vamos orientar Vai descarregar a raiva toda No dono do Porsche Está se deteriorando a cada dia E seu bom humor do passado Não existe mais Pronto, aqui está Uma bocada daquela explicação Que ele era a mulher dele E ele morreu, não é? E ele ficou completamente Decadente a partir daí Vamos dar enter E pessoal, aqui Somos nós que temos que agir Como é que eu vou achar o carro Pessoal, tá? Está ali com R Ative o Porsche Cayenne Vamos de enter Neste caso vou tirar Tirei o erro outra vez Vamos dar enter No Porsche Cayenne Neste caso não comeu Bati-o nele Não partiu Vamos dar enter Estamos a bater no vidro Só que a pessoa Ignorou-nos completamente A luz ficou verde Ele arrancou E nós ficámos ali Na estrada Ao se levantar Você só viu a lanterna traseira De um carro que havia sumido Você com raiva tirou os sapatos E o jogou na direção do carro Mas não conseguiu acertar O carro que já estava longe Queria desabafar minhas marcas Mas não esperava Que isso não só não desabafasse Como acrescentasse outra coisa Que bloqueava meu coração Deixando você irritado E ainda mais deprimido Droga É melhor ir para casa Pronto agora vamos para casa então Onde é que fica a casa dele Contado Comunidade nordeste 6 fênix Ponto de ônibus sudoeste Comunidade nordeste Ali na comunidade nordeste Vamos aqui fazer R Está aqui ela Vamos aqui ver Entra na porta E abriu a porta Activei Contado vou procurar Comunidade sul 7 fênix Comunidade sul 13 fênix Minam Mishijiguchi Quadra de basquete Para a direita Sul Até de baixo Agora para o leste Andamos um bocado para o norte E um bocado para o leste E nosso prédio E nosso prédio É este aqui nordeste Nosso prédio é o nordeste Essa aí Já não ia pesquisar não é? Explorando Entra aqui E a nossa casa Fica no canto nordeste Mais uma vez Um bocadinho para o norte Para o leste Aqueles sons Já à direita é a parede Quando desaparece o som Pi, pi, pi Significa que já tenho Passagem para a direita Um bocado Como acontece No meio na mão Não é? Está à porta Está aqui já nas varanda Este caso não é a varanda É digamos que é O alpêndere Para entrar aqui na porta Porta nordeste Volto a dizer São quatro aqui apartamentos Nós estamos aqui No nordeste E este é o nosso apartamento Se vocês não entraram Errado vai dizer Que querem assaltar O apartamento dos outros Ou assim uma coisa do género Portanto é assim Que vocês estavam aqui O sofá fica para a direita E para a direita Direita e norte Portanto vou andar para a direita E agora para a norte Perfeito Direita Pronto aqui Fiz direita Norte Até bater a mesa do café Depois voltei para a direita E ele chegou ao sofá E a narrativa continua Vamos dar enter Estou acostumado com o ponto ideográfico De qualquer maneira Você tirou a roupa molhada Enquanto falava sozinho Enxugou o cabelo casualmente Com uma toalha E não se preocupou em se lavar Voltou para o quarto Deitou-se na cama E puxou a colcha Sentindo-se sonolento Adormeceu o ponto ideográfico Tomceu Não sei quanto tempo se passou Mas um telefone celular Tocando te acordou Você tentou abrir os olhos doloridos Um raio de sol que entrava pela janela Brilhou pela fresta das cortinas E atingiu a parede do quarto Você está tonto Parece que hoje está Um bom dia ponto ideográfico Você apoiou o corpo E procurou o telefone Que havia jogado fora Mas assim que se sentou Sentiu uma tontura E uma forte dor de cabeça Tocando sua testa inconscientemente Você se assustou Estava assustadoramente quente Sua garganta estava quente como fogo Era extremamente difícil Engolir sua saliva E seu corpo estava tão mole Que parecia que estava prestes a desmoronar Ideográfico Sempre que faz plique Ele vai avançando ao diálogo É que aquelas roupas molhadas Acabaram numa grande gripe Coitado do rapaz O nome de Yankoé apareceu no telefone Você não precisou pensar duas vezes Para saber que esse cara Devia estar incentivando os funcionários A irem trabalhar Com certeza Assim que ele apertou o botão de atender E não teve tempo Para falar alguma coisa Ouviu uma série de perguntas Vindas do ponto ideográfico Amigo dele E também chefe dele Digamos chefe de secção Não chefe da empresa Lini O que você fez? Que horas são agora? Por que você ainda não chegou na empresa? Lini somos nós? Você respirou fundo e disse Cai Cai Não posso ir hoje Vou morrer Por favor me dê um dia de folga Aí o patrão pode vir quando vier Não é da minha conta Ponto ideográfico Aí você falou debilmente E tossiu violentamente Algumas vezes de propósito Para mostrar a autenticidade Dessas palavras Ponto ideográfico Com certeza A pessoa ao telefone Ficou em silêncio por um momento E então perguntou confusa Não é realmente tão sério Tem certeza de que não mentiu para mim? Sabe, senhor Lini Você é um especial aposentado Policial Por que não vejo você doente Há mais de um ano? Droga Lixo caicai Como eu poderia tirar sarro de você Com a minha própria saúde? Se você não acredita em mim Vem aqui dar uma olhada Você também pode me levar ao hospital Pelo caminho Não é lixo caicai Nós chamamos ele caicai Por que é que o leitor diz Lixo cai? Não é lixo É Lian Cai Que é o amigo dele Lian Cai finalmente acreditou no que você disse Ele suspirou com um longo rabo No receptor e disse bem Vá para o hospital sozinho Eu levarei o ponto ideográfico Para você sobre a empresa Porta traduziu bem Lian Cai, exatamente Você estava prestes a dizer algumas palavras de agradecimento Quando ouviu Lian Cai dizer com urgência Não vou te contar mais O novo presidente chegou à empresa E a cerimônia de boas-vindas está prestes a começar Imediatamente depois Lá foi um tom cego de ponto ideográfico Você sorriu amargamente e desligou o telefone Pensando não a um novo presidente É como se você estivesse conhecendo um figurão Essas pessoas são realmente pretenciosas Você é um policial especial aposentado Para ser mais preciso Você deveria ser um policial especial Que foi aposentado à força Ei, se eu falar demais Vou chorar Isso tudo fica para outra hora Você ainda não quer relembrar esse ponto ideográfico Está A história vai se contando, não é? Estou falando de Lian Cai Meu amigo de infância A última vez que o encontrei foi há um ano Ele não queria ver você vivendo tão bagunçado Então te apresentou à empresa dele Sem muita experiência de trabalho Você apenas continuou trabalhando nessa imobiliária Em um ponto ideográfico Uma imobiliária Queria lembrar qual era Empresa de uma imobiliária, basicamente Com sua atitude dedicada e dirigente no trabalho Foi promovido ao nível gerencial E tornou-se diretor de projetos do departamento de projetos Embora sua posição não seja elevada Ele é altamente reconhecido por sua liderança Não nós, o Lian Cai Nós somos uns baldas do caraças Mas você ainda é um funcionário comum Esperando para morrer Então Lian Cai se tornou seu chefe imediato Essa também é a razão pela qual Você pode se atrasar ou faltar a empresa à vontade Problema que você causa O amigo ajuda Deixando de lado esses pensamentos confusos Você olhou a hora e viu que já eram quase 10 horas Você mal apoiou o corpo flácido para se levantar Se vestir e se lavar Enquanto escova os dentes Vomitei como uma mulher grave Da minha garganta estava tão seca Que parecia que estava prestes a estourar Tive vontade de beber um copo de água quente Mas descobri que a chaleira estava vazia Com preguiça de esquentá-la novamente Então despejei alguns cores de água fria da torneira Para sentir minha garganta A sensação de secura e rachadura Foi levemente aliviada Ponto ideográfico Pronto pessoal Onde é que eu tenho que ir agora Não faço ideia Com o escape vejo Missão principal Depois de se lavar com força Você arrasta seu corpo fraco E se prepara para correr Para o hospital Ponto ideográfico OBS O hospital fica na turma Prode Se você estiver um pouco mais longe Pode pegar o ônibus Ponto ideográfico Pronto Daqui dá para apanhar o autocarro Pessoal só que eu confundo-me ainda Nos autocarros Porque ele diz as paragens em chines E eu não percebo nada Das paragens Porque as palavras É como se fosse mesmo um autocarro Aqui dos STCP Pensam que os STCP Dizem as paragens em português E aqui ele diz as paragens em chines E eu não sei onde é que eu tenho que sair Mas é engraçado Que o seu autocarro é muito fixe Mas pronto Vamos aqui Saí com o escape novamente Vamos sair de casa Banheiro Afundar Banheiro Estamos no afundo Banheiro Vamos andar para a direita Porta fica à direita Banheiro Está aqui Sai Vamos andar para sul Sala Porta Aqui está a porta de casa Enter Saí do apartamento Para oeste Agora para sul Prédio Está aqui a porta Vocês com um tempo Vão se adaptar aos radares Vai ser super fácil de navegar Pessoal Ano isso vai confundir um bocadinho Mas este sistema de radares Está bastante bom Vamos para sul Estou aqui A água Tem aqui um laguinho Perto da nossa casa Agora para sul Fiz oeste e sul E vai estar aqui A saída da comunidade Enter Saí da comunidade Então vamos voltar para oeste Tem continuação Procura a próxima Próxima parte Próxima parte Próxima parte Próxima parte